A Ronda fala o seguinte Peça uma vez, acredite que recebeu E tudo que você precisa fazer para receber é se sentir bem Quando está se sentindo bem, você está na frequência de receber Na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você E receberá o que pediu Você não pedirá alguma coisa a menos que ela fosse fazer você se sentir bem e recebê-lo, não é mesmo? Portanto, entre na frequência em que se sente bem e você receberá Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer Estou recebendo agora Eu estou recebendo todo o bem na minha vida Agora Eu estou recebendo Aí você pode declarar o seu desejo Agora E sinta isso Sinta como se você já tivesse recebido Eu gostei dessa técnica aqui da Ronda Ela fala para você falar que você já está recebendo Então você já fez o pedido Você já acredita que sim Então agora é você declarar Declarar que aquilo já é seu Que você está recebendo neste momento E claro, trazer a emoção positiva Lembrando sempre que a emoção, a frequência alta É a frequência positiva A vibração tem a vibração negativa E a vibração positiva Sempre Qualquer emoção Ela sempre vai estar entre o negativo A vibração positiva e a negativa A positiva é amor Felicidade Alegria São todas essas frequências Gratidão As negativas são medo Escassez Dúvida Qualquer sentimento Que trata aquela sensação ruim Já vai para o negativo E o outro para o positivo Então é importante que você se sinta bem Para receber o seu desejo Afeitura Ambas E o outro para o positivo Uma tura A Que Em B A A A A A O que é isso?